Eu vou te mostrar o que isto merece, o que vamos fazer com essa sujeira, quero vos mostrar bem para saberem o que é o acordo do Conselho Constitucional, é o acordo do Conselho Constitucional, para mim, isto para mostrar que isto é zero, isto não é nada, isto não vai nos parar, vamos continuar a fazer as nossas marchas, as nossas reivindicações, vamos pôr a cidade de uma puta estremecer, vamos pôr um tsunami, Isto, vou dar um símbolo agora para mostrar que isto não é nada, este nojo tem que acabar, e o símbolo que eu dou é exatamente isto, o símbolo que eu dou é exatamente isto, isto merece, pura e simplesmente, nem ir para a caixa de lixo, porque na caixa de lixo vai nos roubar espaço desnecessário, isto merece, mas é fazer isto, estou a fazer agora, ser queimado, Então estou aqui a mostrar, vamos é queimar esta corda, vou estar tentando resistir, mas não vai escapar, vai ter que queimar esta corda, tudo isso, porque isto aqui é o nojo, isto é um insulto ao povo missabricano, isto aqui é um insulto ao povo missabricano, Por isso merece ser queimado, por isso merece ser queimado, ainda vamos com sorte que estamos a queimar apenas o acórdão, porque ainda podemos fazer mais, Então temos aqui, vai entrar na caixa de lixo já queimado, mas está tentando resistir, mas nós teremos que queimar isto, vamos ter que queimar este acórdão, este acórdão é uma sujeia, que nem merece entrar numa lata de lixo, Então já vos mostrei, aqui está, o acórdão do Conselho Constitucional a ser queimado, a ser aniquilado, depois de queimar é que a gente põe na lata de lixo.